Fora de tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo console Cetro. Hoje o vídeo é especial, na real. Não quero deixar nenhum de vocês preocupados, o canal não vai acabar, pelo menos... Não vai acabar pelos motivos que eu vou explicar pra vocês agora. Esse é um vídeo que eu tô o dia todo enrolando pra gravar, mas eu quero passar essas informações pra vocês da forma mais sincera possível. Então, deixa eu resumir pra vocês, só pra... Né, você já sabe, mas eu sou diretor de fotografia, é meu trabalho, e é mais ou menos... Pouco menos de um ano atrás, na verdade. Eu tava muito afim de começar um canal no YouTube, postando um vídeo por semana ainda, até o final do ano mais ou menos. E nesse meio tempo, algumas pessoas já estavam começando a formar uma comunidade, a gente já tava trocando uma ideia. Alguns dos inscritos mais ativos hoje chegaram nessa época do canal, no ano passado ainda. Naquela época, eu só fazia vídeos sobre fotografia. Porém, com o tempo, de forma natural, fui fazendo um vídeo ou outro de unboxing de algum controle de games, ou de algum console que eu comprei do Japão. E a galera começou a comentar e trocar ideia, e daí eu comecei a fazer mais vídeos sobre games, e mais gente veio chegando. Até que no final do ano, eu... né, na virada do ano exatamente assim, eu tomei a decisão de que eu queria virar um parceiro do YouTube. Se fosse necessário, eu ia postar vídeo todo dia, ou quase todo dia, ia me esforçar ao máximo, custe o que custar pra conseguir. Eu fui produzindo, sempre com prazer, o cenário foi crescendo ao meu redor, muitos de vocês acompanharam. O canal chegou a ser tirado do ar por um erro do algoritmo do YouTube. Ficou 15 dias fora do ar, depois eu consegui apelar e eles voltaram o canal, disseram que nada tava errado. E agora, uma semana atrás, mais ou menos, a gente conseguiu virar parceiro do YouTube e finalmente monetizar o canal. Depois de uma semana com o canal monetizado, eu olhei quanto que eu fiz, e vi que só entraram 7 dólares na conta. Talvez agora que eu esteja gravando uns 8 dólares, porque eu tô gravando isso tarde agora, já virou o dia, talvez tenha atualizado. E isso ainda é sem deduzir os impostos e algumas coisas. Então, se eu fizer no final do mês, sei lá, 100, 120 reais, é muito. E isso, obviamente, não paga as contas de todos os consoles que eu comprei pra mostrar aqui pra vocês do canal ou produzir. Mas eu não ligo, pode ser um desastre completo. Às vezes eu compro a peça de mod, que custa, sei lá, 200, 300 reais, pra colocar uma tela LCD aqui no meu Game Boy Color. Faço vídeo e dá pouquíssimas visualizações. Eu sei que o AdSense daquele vídeo não vai pagar o que eu tô fazendo. Mas eu realmente não me importo. Isso só quer dizer que eu não vou poder fazer com tanta frequência quanto eu gostaria. Eu invisto praticamente tudo que eu faço com o meu trabalho de diretor de fotografia, né? Todo o tempo que me sobra e o dinheiro que eu faço, eu gasto tudo aqui no YouTube, porque eu recebo em prazer. E não é só prazer, assim, ah, é gostoso. Não, isso daqui preenche um vazio existencial que existe dentro de mim. E, de certa forma, espero que, talvez, esses vídeos que eu produza, talvez, preencham, mesmo que por 10 minutos, esse vazio existencial que existe dentro de você. Eu sei que, quando eu assisto vídeo de outros youtubers, é mais ou menos isso que eu procuro. Eu procuro me preencher um pouco. Mesmo que o processo me faça feliz, não é a mesma coisa sem vocês. Eu fiz muito tempo o vídeo pra quase ninguém assistindo. Eu gostar, eu gosto. Na verdade, não teria nenhum problema em continuar fazendo se ninguém assistisse. Mas, com vocês, em comunidade, a experiência é outra. E é meio que por esse motivo que eu não vou parar de gravar vídeo. Então, desculpa pelo clickbait, talvez, do título. A resposta pra pergunta do título é... Não, o canal não vai acabar. Mesmo contra todas as possibilidades, eu vou continuar produzindo vídeo. Mas, mesmo eu não ligando se eu faço dinheiro aqui na plataforma ou não, É óbvio que eu quero que esse conteúdo, que esse canal evolua, que ele cresça. Eu quero poder ter mais tempo e mais liberdade pra produzir conteúdo com mais frequência e mais qualidade pra vocês. E pra isso, eu preciso monetizar esse canal. Tem várias maneiras de monetizar um canal. Talvez vocês tenham percebido que agora, em alguns vídeos, aparecem algumas publicidades. Mas, é muito pouco. E a conta simplesmente não fecha. Mas, além desses anúncios, o YouTube criou, relativamente, recentemente, o Clube de Canais. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse tal Clube de Canais, mas é muito simples. Se você observar aqui embaixo desse vídeo, do lado do botão de se inscrever, tem um botão de seja membro. Esse mesmo botão aparece dentro do meu canal. Também do lado do botão de se inscrever. Clicando nele, você pode virar membro do canal e, oficialmente, fazer parte da tripulação apoiando o canal. Todo membro do canal recebe uma medalha. Essa medalha aparece do lado do seu nome, em todos os comentários ou interações que você fizer dentro do meu canal. Essa medalha é representada por um personagem de RPG, que vai progredindo de acordo com o tempo que você é membro aqui do canal. Então, assim que você entra, você é um ovinho. E, depois que você já tá há dois anos no canal, você é esse robô boladão. E tem tudo aí o meio do caminho que você vai evoluindo, até virar um robô bolado. Além da medalha, tem alguns emojis que só vocês vão poder usar também pra interagir aqui dentro do canal, seja em live, seja em vídeo, seja na aba comunidade. Todo membro vai ter acesso a uma sala privada dentro do Discord, pra todo mundo trocar ideia sobre o canal, sobre consoles, sobre games, o que a gente quiser. E também que eu vou mandar um pouquinho sobre bastidores, ou coisas que eu não tenho muito coragem de postar em qualquer lugar. Talvez eu acabe me abrindo ali pra vocês e postando algumas ideias, pra ver o que vocês acham. E você pode se perguntar, tá, mas quanto que é, Victor? Você tá me enrolando, vai ser caro? 1,99. 1,99 é a mensalidade desse plano básico que se chama bot. Você vai ser um bot aqui do canal. Vamos fazer um canal de 100 mil bots. Vamos chegar nos 100 mil inscritos. Esses logos, tudo bot. E todo mundo que for um membro do nível bot vai ter acesso a tudo isso que eu falei agora. Vai ter a medalha, vai ter acesso à sala privada do nosso Discord. Mas esse não é o único plano. Tem, na verdade, quatro planos que você pode escolher pra ajudar o canal. O primeiro deles é esse. É o bot. Custa 1,99 por mês. E você tem acesso a praticamente tudo. O plano nível 2 se chama droid. E ele custa 7,99. Ele inclui todas as vantagens que o plano anterior tem. E um pouquinho mais. Todos os droids, membros do canal, vão ter acesso antecipado aos vídeos. 24 horas antes deles irem pro ar, eles vão ao ar na aba comunidade. Só pros membros droids pra cima. Além disso, lá pela aba comunidade, os membros droids vão poder sugerir e votar pelos vídeos que eles querem. Que sejam produzidos por próximo do canal. Então, se você tem alguma dúvida específica. Ou tá precisando de um vídeo pra alguma coisa. Pode ser que esse plano te ajude a conseguir esse vídeo. Por último, mas não menos importante. A gente tem também um pacotinho de GIF com algumas piadas internas do canal. Que vai ser liberado só pros membros droid. Droid pra cima, claro. Depois dos droids, vem os destroyers. O nível 3. Esse já não é um plano nem um pouco popular. Eu entendo que na realidade do país, quase ninguém pode apoiar isso. E eu não espero que ninguém apoie, pra falar a verdade. E eu não espero que ninguém seja um destroyer agora de início. Mas se você tem condições e interesse em patrocinar meu conteúdo. Tem aí o pacote destroyer. Ele custa R$39,99. Como eu disse, eu sei que tá fora da realidade da maior parte do país. Mas eu quero que você saiba que se você ajudar com essa quantidade, eu vou ser muito, muito grato. Você vai tá fazendo uma parte muito importante do que faz todo esse canal acontecer. Eu quero agradecer muito qualquer um que esteja considerando se tornar um destroyer. E os destroyers também tem algumas vantagens exclusivas, como por exemplo, o seu nome vai aparecer no final de todos os vídeos. Então assim que eu estralo meus dedos e desapareço no final dos meus vídeos, o seu nome vai tá lá. Além disso, vai ter um pacote de wallpapers exclusivo pros membros do destroyer. É uma forma que eu encontrei de deixar o canal mais perto de você. Se você decidiu virar um destroyer, porque você realmente gosta do conteúdo e... Muito obrigado, não tenho palavras. Agora você já deve tá pensando, calma lá, se esse já foi... Qual que é o último plano? O último plano é o Megazord, é o nível 4. Ele custa R$99,99. Esse é um absurdo. Esse você tem que ser maluco pra me patrocinar desse jeito. Esse eu não espero que ninguém se torne mesmo, porque... Tá doido? Mas eu deixei a opção ali, porque caso alguém tenha interesse, caso você seja uma pessoa muito, muito abençoada e tenha uma condição de vida muito boa, isso não vai te afetar. Você tem interesse em me apoiar dessa forma, eu aceito. Mas pensa bem, de verdade. Porque não... É muito. Mas muito, muito obrigado. Se você estiver considerando, eu agradeço do coração mesmo. E as vantagens pra um Megazord são bem exclusivas. Eu vou fazer um vídeo só pros Megazords, se tiver alguém, claro. E a vantagem que eu posso oferecer pros membros Megazord é um vídeo, uma vez por mês, exclusivo pra vocês. Não é um vídeo que eu vou pegar de algum outro lugar e re-uppar pra vocês, não. É algo novo que eu vou fazer pra vocês. Posso atender a pedido, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, ou pedirem um salve, uma mensagem pra algum amigo, um familiar. Esse vídeo vai ser dos membros do Megazord. Só esses membros vão ter acesso. Claro que essas recompensas que eu acabei de mostrar, elas podem evoluir com o tempo. Eu coloquei o mínimo possível, que eu tenho certeza que eu posso cumprir. Se você tem interesse em virar um membro do canal, é muito fácil. É só você procurar por esse botão aqui embaixo, escrito Seja Membro. Tá bem aqui embaixo do vídeo. Ali dentro você coloca os dados do seu cartão. Se você for menor de idade, a maioria dos inscritos são maiores de idade. Mas eu sei que tem alguns menores de idade que me assistem. Por favor, não use o cartão sem autorização dos responsáveis. Assim que você preencher tudo, você já é um membro da tripulação e você tá oficialmente ajudando o canal a acontecer. Muito obrigado. E se você não pode, por qualquer motivo, se você tá numa época mais justa da sua vida e mesmo o plano de 1,99 vai te deixar mais apertado no final do mês, não tenha o menor problema, por favor, por favor, não se individe por minha causa. Não precisa se preocupar, você não vai perder nada. Todos os vídeos vão continuar sendo grátis. Mesmo que ninguém vire membro, que tenha zero membros, eu vou continuar produzindo. Pode ser que a frequência diminui, porque às vezes eu tenho que rever minhas prioridades, mas eu não vou deixar de fazer vídeo. Porque uma das minhas prioridades é a minha felicidade. Como eu disse, isso me preenche. E não só fazer vídeo, vocês, a comunidade. Todo o dinheiro que entrar dos membros, ele existe pra que eu continue produzindo, produzindo com mais frequência, com mais qualidade, pra eu poder priorizar na minha vida vocês e esse conteúdo e esse canal. Então, se você não pode dar essa força agora, não tem o menor problema, você não vai perder nada. E tem outras maneiras de ajudar. Você pode, por exemplo, curtir esse vídeo, compartilhar com família, amigo, outros grupos de games, por exemplo. Apresentar o canal, pedir pra eles se inscreverem no canal. Continuar assistindo o meu conteúdo e comentando, fazendo parte aqui da comunidade. E eu faço ainda uma outra promessa. Eu prometo que um dia vocês vão estar assistindo algum vídeo meu, ou alguns vídeos meus, e vocês vão sentir muito orgulho de fazer parte dessa tripulação. Ou, quem sabe, até mesmo muito orgulho de ver o seu nome ali no final do vídeo, de algum vídeo que, de repente, pode vir a ser especial pra você. Quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo até o final. Você já está me ajudando, independente se vira membro ou não. Você já é parte da tripulação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Emine, e como sempre, eu volto no estante.